Eu sei, eu sei, tá tudo muito caro ultimamente, mas eu tenho uma surpresa absurda, que é a loja do jogador. PCs potentes, maravilhosos e com o menor preço do Brasil. Além de ter toda a assistência, garantia e qualidade. Lembrando que entregamos em todo o território nacional. Então para de perder tempo e acessa o link na descrição. Loja do jogador, a melhor loja gamer do Brasil. O que é isso? O que eu queria explicar nesse vídeo é que teve gente aí nos comentários. Eu achei que estava bem claro para entender, mas eu vou reforçar aqui algumas coisas, tá? Eu estou jogando na versão beta, que não tem data ainda para chegar para PC e para console, oficialmente, tá? Então só quem tem a Steam consegue analisar, jogar e fazer os testes aqui bonitinho, ok? E o mais importante, quando eu vou balancear os status, quando eu venho aqui nas scrolls e eu aumento ou eu diminuo, eu sempre falo, galera, agora eu balanceei os status. O que é balancear? É eu, por exemplo. Quando eu venho enfrentar o primeiro chefe, eu venho aqui e boto 15, 3 e 3, tá? Então um dos status vai ficar 15 e o outro dos dois vai ficar 3, porque geralmente, tá? Nas partidas, é assim que você vai chegar, é com essa quantidade de pergaminos que você vai chegar no chefe, ok? Ah, pode ser que eu chegue com mais 2, porque eu achei um baú a moto só dá mais, ou um, sei lá, um portal a mais, pode ser, ou pode ser que você tenha pegado uma scroll a menos, pode ser, acontece, tá? Mas no geral, com 5 células pelo menos, quando você chega no primeiro chefe, ou, sei lá, no bioma anterior ao chefe, é assim que você vai chegar lá, né? Ou no bioma pós-chefe, que assim que você entrar, você vai começar a coletar os pergaminos, você vai estar desse jeito aqui. Então, quando eu falar, eu balanceei os status, é pra, o que eu tô querendo dizer é que os meus status, eles estão condizentes com a dificuldade que eu coloquei, ou com, contra o chefe que eu tô batalhando, entendeu? Tem gente que não entendeu isso daí, e aí eu fico falando, pô, nada a ver, o jeito que você colocou e tal, mas aí a pessoa não entendeu. É aí que tá o problema, a pessoa que não entendeu a parada, tá? Então, por exemplo, quando eu começar o teste, quando eu começo a fazer os testes, eu coloco aqui, por exemplo, coloco 2 de sobrevivência e boto 4 de tática. É assim que você vai estar no primeiro bioma, né? Que é onde eu faço os testes. E aí, quando eu, por exemplo, aumento a dificuldade dos inimigos, eu aviso, galera, aumentei a dificuldade dos inimigos, eles vão ficar mais resistentes. É pra fazer os testes, né? Porque muitas vezes eu vou fazer o teste, o bicho evapora, eu não consigo nem mostrar direito o efeito, tá? Então, quando eu falar, galera, ó, ele tá mais forte nesse caso, então, leve em consideração que ele tá mais forte e tal, é pra você entender que eu tô querendo mostrar o poder da habilidade ou da arma que eu tô usando, mesmo pra inimigos mais fortes. Pra vocês terem uma noção do quão forte é a arma, ou de como é o efeito, entendeu? Então, eu deixei isso claro, né? Porque tem gente que não entendeu isso daí, então, né? Espero que tenha entendido dessa vez. E vamos lá. Mudança na pirotequimia, tá? O último tiro do combo absorve todos os... O fogo que tá no inimigo ali, né? Que eu causei dentro do inimigo. E vai dar 15% mais dano por flame absorbed, né? Por chamas absorvidas. Então, quanto mais você acumular no último golpe do combo, né? Porque tem um combo, né? Tá vendo? Esse tiro mais grosso é o último golpe do combo, certo? Pra ficar claro de entender. Então, eu vou acumular fogo no inimigo, e aí depois de acumular o fogo, esse golpe final aí vai absorver todo o dano, e vai dar uma explosão ali em área. Eu tô levando aqui a mutação que dá o auxílio pra gente, né? Eu troquei aqui minhas armas, eu tô usando a coruja e a besta, por enquanto, né? Eu vou fazer o teste com os bosses, porque eu não quero também só ficar usando as mesmas armas, né? Porque por mais que tenham meta, né? Por mais que tenham coisas mais fortes e tudo mais, eu quero fazer o teste do jeito que tá aqui, tá? Então, vamos pegar a primeira fase com os inimigos. Vamos ligar aqui. Tá vendo? Ó, eu vou fazer o teste aqui. É mais difícil de dar o combo completo. Porque os inimigos, eles morrem muito rápido, né? Eles morrem muito fácil. Ou seja, eu vou aumentar a dificuldade. Eu vou colocar no próximo bioma. Vou colocar no próximo bioma aqui. Só matar esse carinha aqui. É, não adiantou muita coisa. Deixa eu aumentar mais ainda a dificuldade. Vamos pôr... Vamos pôr a dificuldade aqui dos... Dessa... 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 Terceiro nível aqui. Tá vendo? Ó, agora... Agora o... O zumbi, ele tá absorvendo mais dano, né? Ele tá aguentando mais... Mais dano. Porque eu subi a dificuldade. Vou matar essa galera primeiro. Tá vendo? Ó, o cogumelo ali, ó. Ele absorveu bastante dano. E aí no último do golpe, ele dá uma explosão de fogo. Ó, olha isso. Ó lá. Então ele começa a tomar 15% a mais de dano. Isso aqui com certeza vai ser mais efetivo em inimigos específicos. Essas armadilhas atrapalham muito. Deixa eu ir pra um outro lugar mais fácil. Inclusive até mostrar, né? É aqui que eu venho Pra fazer esse mesmo teste. Então... Aqui os inimigos dessa região. Com os inimigos do começo. Vamos startar. Tem inimigos que morrem muito cedo. Ah, aquele ali é perfeito, ó. Tá vendo? Então ele acumula as chamas. E ele vai tomar 15% de dano a mais. Tá vendo ali? Essa explosão... Eu achei que essa explosão... Ela ia passar o fogo pra quem tava perto, né? Mas não. É uma explosão que... Só explode mesmo. E eu achei estranho. Eu acho que deveria causar... Deveria incinerar todo mundo que tava nessa área aí. Mas basicamente esse é o teste, né? Pra ficar mais claro de entender. Então agora a gente vai fazer o teste nos chefes, né? Agora já balancei os meus status. Já peguei as três mutações, tá? Então serenidade... Auxílio e... Desapego, tá? Desapego não tá mais funcionando como antes, mas... Tá aí. Pra gente poder utilizar ele, tá? Porque eu tava até sentindo falta dele aqui. Pode até ajudar a fazer esse teste de forma mais tranquila. Besta automática dupla. Grande coruja, escudo de trovão e pirotecnia lendária. Vamos lá? Leporteiro. Vamos lá? Assim, eu tenho um pouco de dificuldade de entender o que que é essa explosão no fim das contas. Mas tá dando pra... Pra derreter o chefe aí um pouquinho. Acho que deu pra entender mais ou menos a dinâmica, né? Eu vou trocar algumas coisas pra fazer essa build ter mais sentido. Bom, eu mudei a build, tá? Agora eu tô usando a torreta de fogo, porque eu quero dar mais stacks no Beholder. E eu também tô levando a canada da oleada pra dar o crítico com a pirotecnia. Ajuda bastante a dar esse crítico aí. Tem que dizer que até dando um dano bem alto nele, né? O crítico comendo solto. Inclusive, se for usar a pirotecnia ou coisas que dão fogo, recomendo aí utilizar a canada da oleada. Inclusive, é uma torreta que eu não costumo muito utilizar. Mas ela é interessante. Pra build de fogo, ela é bem bacana. Vem pra cá. Tá vendo ali, ó? O acúmulo de fogo nele tá sendo muito mais alto. Por causa da torreta também, né? Porque a torreta também taca fogo, né? E aí vai acumulando fogo, pulando fogo. Então eu acho que dessa forma fica bem mais interessante. Então build full fogo, né? Vem cá, mano. É, eu achei bem mais interessante dessa maneira, tá? Bem mais interessante. Inclusive, só faltou a gente ter um escudinho de fogo, né, velho? Pra poder dar mais efetividade a esse combo. Cara, gostei. Gostei bastante. Só não vou testar na mamatique porque ela tá na água, né? E build de fogo na água é complicado. Bom, agora sim, guardando o tempo. Vamos ver como é que fica a build com ela. Aí faltou o reflexo. Tá vendo, ó? O acúmulo de fogo nela... Cara, eu quase matei ela, velho. Então realmente você tem que dar um acúmulo bem forte de fogo pro boss sentir o dano comendo solto, né? E já morreu, velho. Cara, gostei, velho. Bem, bem forte. Vamos testar agora no gigante. Deu pra dar uma acumulada boa. Infelizmente a torreta não vai pegar no... No zoinho, né? Ô, louco. E se eu jogasse a torreta em cima da mão? Será que tem como, velho? Eu vou tentar fazer isso. É, o dano tá bem alto, viu? É, ó, ó, ó. Olha lá. Dá pra tacar a torreta ali em cima. Aqui como a pirotequinha ela atravessa, né? Ó, ó. Cara, muito bom, velho. Muito bom. Como a pirotequinha atravessa, eu poderia colocar a mutação de rede ali, né? Vamos até testar pra ver como é que fica. Bom, eu coloquei a mutação ali, a queimar roupa, porque eu tô bem perto do alvo, né? E a rede pra ver em quanto tempo eu deleto o chefe. Olha aí isso. Dividindo o dano, os dois. Fiz merda, taquei o bagulho lá do outro lado. Olha aí, se ele nem clica, velho. E o acúmulo, ele vai estourando mais vezes, né? Porque eles tão dividindo o dano entre eles. Cara, achei muito legal, né? Óbvio que a rede você vai usar em situações bem específicas. Mas se quiser usar contra os inimigos normalmente, aí você pode fazer isso também. E pra gente finalizar, né? Nossa, querida mão do rei. Vambora, meu querido. Olha o dano que ele tá tomando. Ficar longe, né? Cara, tá derretendo bem ele. Gostei. Vamos ver se ele morre rapidão. É. Assim. Eu acho que tá mais viável hoje em dia a pirotecnia, né? Lendária. Nunca eu fiz muito de utilizar a pirotecnia. Porque eu sempre vi potencial em outras armas, né? Outras builds e tudo mais. Mas ela lendária tá realmente bem interessante. Eu não sei se valeria a pena eu pegar a mutação desejo pra transformar uma arma pirotecnia pra fazer isso, né? Mas eu gostei dos testes. E tava faltando aí um buffzinho pra ela, né? Coitada. Geralmente o povo não costuma muito utilizar ela. Mas agora eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam dessa mudança? Comenta aí embaixo. Eu quero saber a opinião de vocês. Beleza? Então é isso aí. Tamo junto. Tô descontando no próximo vídeo. Um abraço. E até mais. Tchau.